Nothing more for you Olha, programa Variedade hoje aqui, cobrindo essa festa maravilhosa Quinta-feira, tá voltando a quinta-feira aqui na Lua Morena? Então, tem que dar os parabéns ao Valtinho, à Lua Morena Que tá voltando à dança de salão Foi um projeto bacana, reuniu todas as academias Eu hoje, como presidente da associação da dança de salão de Cuiabá Fico bem feliz com isso E vamos ver, a casa tá lotada O projeto é pra prosperar mais Eu quero ir na casa dele, você vai na casa dele ou na casa dela? Vou na casa dele Sozinha? Com certeza Olha, é pra dançar até mais tarde? Até mais tarde Manda um recado, programa Variedade Por favor, venham participar e dançar conosco Com a questão do vergonha Ai, que vergonha Olha que tem fôlego pra dançar até mais tarde Com a questão do vergonha Tô saindo Tô firme ainda Muito Quinta-feira Muito legal Aqui só tem estrela hoje, né? Somos estrela hoje Só estrela? Só estrela sim, brilho Toda de brilho Olha, só estrela? Só Só? Só as estrelas aqui da dança de salão? Muito legal Aqui só tem estrela hoje? Não, não sou estrela Porque eu tô de vermelho, não falo Ai, só estrela? Sim Ai, mamãe Com a licença Ai, papai Claro Uma festa importante dessa, não é? Ai, gente Só estrela hoje aqui? Só estrela Cada vez chegando mais Elvis, olha que eu também sei jogar a perna Olha Ai Elvis Eu quero dançar Ai Ai, velho Elvis, também quero dançar Então, né? Só dançar Pega na minha cintura Isso aí Segunda, terça, quarta e quinta Das seis às vinte e duas horas da noite Todos os dias Pra ensinar você a dançar Forró Boaneira Boaneira Mais uma vez Pé quente Casa cheia E a lua morena Pra você Muito legal Vai dançar até mais tarde? Não Até meia noite Olha que eu encontrei Uma promoter Promoter, tá perdido aqui hoje ou não? Jamais Eu tô no lugar certo Não é de certo Não é de certo Vocês arrasaram lá no meio do salão, né? Obrigado Esse era o objetivo, né? Fala noite maravilhosa Noite da dança do salão Sua neta? Não, porque são meus filhos, meus netos Meus netos da dança Ai, vai pro caso Arrasamos? Foi bom, foi bom Te gostou? Olha o público amor Ai, então tá bom Vocês dançam sempre? Sempre, sempre A gente pratica bastante toda semana Muito legal Hoje de boleta veio dançar? Vim ver o pessoal Você dança? Dançava, né? Agora eu tô parada no momento Jô Oliveira Lá da igrejinha O Guardo Rony Olha, programa Variedade Manda um abraço pra Jô Oliveira Um abraço pra Jô Oliveira E aí, tamo junto? Muita mulher bonita, né? Mamãe, me socorre! Eu tô querendo aprender a dançar Que estilo de dança que você tá querendo? Eu quero uma lenta Que dança assim, ó Ai, ai, ai Ei, é essa dança que você ensina? Correto É bolero, forró, sertanejo Ai, 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 tchau Mamãe, me socorre! Você solteira na festa Como você não vai dançar hoje Na Noite das Estrelas? Tô aqui Na Quinta das Estrelas do Lua Morena Eu vim prestigiar o evento Fazia dias que eu não via Tô maravilhada Tô amando Adoro o que você vê Festa maravilhosa, hein? É a Quinta das Estrelas Aqui da Lua Morena Festa top demais Hoje a academia aqui Arrasou com o público hoje É, foi muito legal participar aí Desses eventos, né? Que a Lua Morena está aí Nos proporcionando Eu amo o Zucco É meu ritmo favorito Então vamos Luca Amo dançar, Luca? Amo dançar Minha mãe tá ali, ó Ai, pera aí Só um pouquinho Minha mãe é filho Olha A senhora é mãe Eu mãe Isso E filho Isso Vamos dançar, sim Adoro Teu nome? Andrew Gaúcho da Fronteira Vocês arrasaram com a música Do Gaúcho da Fronteira Obrigada Quanto tempo dançamos junto? 17 anos O seu gosta de dançar Uma música do Gaúcho da Fronteira É a melhor que tem Você ferrou Ai Você ferrou meu coração Ferrei Roberto Saldo Programa Variedade Você ferrou meu coração Ferrei, cara Ferrei Ferrei, ferrei Ferrou, ferrou Olha, vocês acabaram de ver o grupo de dança O grupo de dança tem quantos anos? Na verdade o grupo Balance é um grupo inicial Ele surgiu esse ano Ai E quinta-feira brava Vem comigo Lua Morena Ô, Gazela Obrigado pela sua presença Está ao vivo Daqui a pouquinho nós conversamos Olha Ela está gravando É a primeira vez que venho aqui Hoje não E você? Está curtindo quinta-feira hoje? Sim Hoje eu vim para dançar Eu estou com a coluna quebrada Ai, mentira Ai Da outra vez eu venho arrasando, tá? DJ Adão, DJ Adão Quinta-feira aqui na Lua Morena O povo não tem dia para curtir Não tem dia para curtir Vem com a gente Olha, você é o famoso Gustavo Lima da Lua Morena Conhecido como embaixador da Lua Morena, meu querido Olha, programa Variedade Manda um alô, programa Variedade Alô, programa Variedade Um grande beijão a todos os telespectadores A todas as pessoas lindas, chiques Só, só, porque participa desse programa Ai Ai Nothing more for you